Deus de humilhação perto do Natal, vocês acreditam? É por isso que às vezes eu não posso ser eu mesmo, tá vendo? É as coisas... Entendeu? Não, eu tava preparando tudo pra fazer um nudes bonito, pra vazar um nudes bonito. Era o meu sonho, cê sabe disso. Entendeu? Aí vem uma hora encolhida, tomando banho no fio, pra machucar a febre. Mas o povo sabe que tá na bola, hein? Não é não. Por isso que eu disse a vocês, eu preciso de férias. Que eu acordei atacado. Aí a maninha dividi tudo com vocês. Não, não aguento mais nenhum, não aguento mais nenhum. Complicado. Não aguento mais nenhum, a pinta preta, meu Deus do céu, maninão. Não aguento mais nenhum, a pinta preta, meu Deus do céu, maninão. A gente, eu vou mandar, ai que vergonha, quando eu vou olhar pra cara desse povo, senhor. Culpa sua, pai.